Chefe, prossega. Opa, só um minutinho, onde a senhora fez que vai? Então, senhor, eu vim pra festa, vou entrar pra festa. Como assim entrar pra festa? Olha o estado que a senhora está. Mas o que tem a ver o meu estado com eu entrar pra festa? Eu quero entrar. Uai, senhora, muita coisa. Olha o estado da roupa da senhora. Mas... Opa, boa tarde. Deixa eu falar, eu vim pra festa? Ah, sim, sim. Fica à vontade, pode entrar. Valeu, obrigado. Senhora, olha, o evento está muito cheio, não tem como a senhora entrar. Moço, o motivo é esse? Só porque está cheio? Não tem cabimento, eu quero entrar. Eu tenho dinheiro pra pagar. Senhora, como eu te disse, não é questão de dinheiro, é questão que a senhora já está bem... Olha as vestes da senhora. Não é permitido pra esse local. Mas isso é um absurdo. Eu quero falar com o seu superior, por favor. A senhora vai falar o que pra ele? Eu só estou cumprindo ordens. Mas eu quero falar com o seu supervisor, por favor. Olha, senhora, a senhora não tem nada pra falar com o meu superior. E dá licença que a senhora está atrapalhando a passagem. Chefe, tem uma moça aqui na portaria. Ela está criando caso pra entrar. Porém, ela está muito... Com a roupa muito desapropriada pro evento. Já sim, chefe. Já falei pra ela, mas ela continua insistindo aqui pra entrar no evento. Entendi. Já estou indo aí resolver isso, tá? Ok, chefe. Já estou no aguardo. Senhora, meu chefe já está vindo no local já. Daniel, qual o problema aqui? O problema, chefe, é que ela não está com as vestes adequadas para o evento. Ah, então tá. Faz o seguinte, eu vou assumir daqui, tá? Deixa que eu vou resolver isso. Moça, quem posso lhe ajudar? Então, você que é o supervisor daquele rapazinho ali? Sim, sou eu mesmo. Por quê? Então, eu quero entrar no evento, eu tenho dinheiro suficiente pra gastar aí e ele está impedindo minha entrada. Moça, primeiramente, ele só está cumprindo ordens. E outra coisa, ele já me explicou pra senhora que a senhora não está com veste adequada para o evento? Isso é um absurdo. Agora, tem que ter roupa adequada pra mim entrar numa festa dessa? Onde eu posso perfeitamente participar? Onde eu tenho dinheiro pra gastar? Moça, entenda bem, não se trata apenas do que o seu dinheiro pode comprar. A questão é que você não está adequada e não adianta insistir, não vai entrar. Olá, tudo bem? Eu vim pra festa? Pode entrar. Obrigada. Mas como assim? Ela pode entrar? Ela está de chinelo, gente. Primeiramente, não era qualquer chinelo, né? E é lógico que ela pode entrar. Você prestou atenção na classe dela? Com classe ou não. O meu dinheiro agora é diferente do dela? Primeiramente, eu acho que você nem tem dinheiro, né? Porque se tivesse, não estaria com uma roupa dessa. E outra coisa, se você continuar criando o caso, sabe o que eu vou fazer? Chamar a polícia. Então, olha só. Pela última vez, eu vou usar a educação. Por favor, se retira da porta da festa. Olha aqui. Presta atenção pra onde você anda, essa nojenta. Moça, me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu estava distraída, eu não te vi. É, gente igual você que não presta atenção pra onde anda, é assim mesmo, né? Moça, não precisa de você ser grossa. Eu já te pedi desculpas. Na verdade, eu não sei nem porque que eu tô dando moral pra um tipinho de pessoa como esse. Oi, tudo bem? Eu vim ir pro evento? Sim, sim. Seja bem-vindo, pode entrar. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá. Eu não tô acreditando. Você de novo, moça? Você é tão insistente assim? Então, é porque eu quero entender o real motivo de vocês dois não me deixarem entrar no evento. Porque eu tenho certeza que não é pela minha roupa. Moça, entende o que a gente falou, você não pode entrar nesse evento. Então, quem que é o dono desse evento? Você poderia chamar ele pra mim, por favor? O quê? Você tá se ouvindo o que você tá dizendo? Você acha que eu vou incomodar o dono da festa com uma futilidade dessa como você? Moça, a gente poderia perfeitamente evitar todo esse problema aqui se você deixasse eu entrar no evento. Chefe, ela não quer que liga pro dono? Liga aí. Então tá. Se esse seu preço tem que pagar pra você ir embora, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou ligar. Moça, com licença. Tá voltando música ali dentro do evento. Será que você pode entrar lá e resolver? Você de novo aqui? Você nunca entendeu que você não pode entrar aqui? Você não tem classe pra estar aqui. Vai embora. Moça, não se incomoda com isso não, tá? Agora eu já vou lá resolver esse problema da música, tá? Ok, e também resolve que na porta desse evento, de classe, não tem que ter mendiga igual essa aqui, não, tá? Já tá mais que na hora de você sair daqui da frente mesmo, né? Deixa eu resolver isso aí. Alô? Então quer dizer que a Lene queria entrar na festa ainda é ladra? O que você tá fazendo com o celular do chefe? Meu amor, chefe não. Chefa, porque eu sou a dona dessa festa. É, como assim, dona disso aqui? Quando falaram Santos, eu achei que fosse um homem. É, mas Santos é o meu sobrenome. É Ione Santos. Prazer. A dona da festa desse espaço. Dona Ione Santos. Perdão, jamais imaginei que você seria a dona de tudo aqui. Ah, então quer dizer que vocês dois só iriam me permitir entrar se eu estivesse bem vestida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui no meu espaço não existe isso, não, de discriminação, não. Aqui qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode entrar, independente da roupa que esteja vestindo, e se divertir. E por esse motivo, eu peço que vocês dois se retirem agora do meu espaço. Estão demitidos. Mas, senhora, por favor... Não, eu preciso muito desse emprego. Dá mais uma chance pra já. Não, não. Vocês dois deveriam ter pensado nisso antes. Agora, por favor, se retirem que eu vou entrar no meu estabelecimento. Com licença.